Capítulo de número 55 Livro messiânico, livro profético Isaías 55, enquanto você acha, eu quero cumprimentar os irmãos internautas você que sempre nos dá o prestígio de estar conosco sempre aqui nos nossos trabalhos em direto ou quem sabe também a mensagem postada no Youtube Deus abençoe sua vida de forma especial aos irmãos que estão no Bambuzer Deus abençoe vocês você que está no site da Igreja Def Deus também abençoe sua vida e você que assiste no canal Mel, no canal de televisão também Deus abençoe sua vida de forma especial você que está sempre aqui conosco neste trabalho abençoado e abençoador Deus abençoe a vida de todos os internautas você que sempre nos assiste pelo Youtube se inscreva aí no nosso canal no Youtube tá bem? e se for possível se é bênção para você compartilhe com mais pessoas e faça o Evangelho chegar a mais pessoas porque certamente é isso que agrada ao nosso Deus o Evangelho tem que ser pregado nos quatro cantos da terra então seja um agente de Deus ministrando a palavra de Deus e também compartilhando aquilo que você vê que é bom para você também pode ser bom para outras pessoas Isaías 55 diz o seguinte o versículo 1 nós iremos ler alguns versículos e eu estar citando o 1 diz assim ó vós todos os que tendes sede vinde as águas e vós que não tendes dinheiro vinde comprai e comei sim vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite versículo 3 inclinai os ouvidos inclinai os ouvidos e vinde a mim inclinai os ouvidos e vinde a mim ouve e a vossa alma viverá ouve e a vossa alma viverá versículo 4 eis que eu eis que eu o dei como testemunha aos povos como príncipe e governador dos povos versículo 5 eis que chamarás a uma nação que não conheces eis que chamarás a uma nação que não conheces e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do senhor teu deus e do santo de israel porque ele te glorificou versículo de número 6 onde tomaremos base para a mensagem desta noite buscai ao senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto toda igreja por favor cita o versículo de número 6 mais uma vez amém glória a deus queridos a mensagem desta noite que deus tem para os nossos corações é um convite a mensagem desta noite é um convite o senhor está fazendo um convite ao seu povo o senhor está fazendo um convite a israel e nós somos o israel de deus muitos pensam e acham que o israel de deus é o israel físico muitas pessoas não entendem e não sabem o verdadeiro significado do israel de deus o israel de deus é a igreja não é o israel físico porque todos aqueles que são filhos de abraão estes são a igreja de deus na verdade nós temos por filhos a abraão isaque e jacó que porventura depois passou a se chamar israel as doze tribos de israel mas nós sabemos que nós somos filhos de abraão e nós vemos isso quando o senhor jesus foi curar uma mulher e aquela mulher estava totalmente encurvada em uma situação terrível e jesus disse que iria libertá-la porque aquela era filha de abraão o que que é ser filho de abraão ser filho de abraão não fisicamente mas pela fé porque nós somos salvos é pela fé e pela graça que há no nosso senhor e salvador jesus cristo abraão mesmo sem ter visto a terra que o senhor o prometeu a bíblia diz que ele acreditou e ele passou a ser chamado pai da fé abraão é o pai da fé ele está na galeria dos hebreus na galeria do livro aos hebreus capítulo 11 como o pai da fé mas bem-aventurado somos nós que somos filhos na fé do que os filhos na carne porque os filhos de abraão na carne decepcionou muito ao senhor nós conhecemos a história do povo hebreu na terra um povo que foi totalmente escolhido por deus mas muito decepcionou ao senhor nós vemos a travessia do povo de israel ali no deserto e nós vemos o grande poder de deus sendo manifestado no deserto e toda hora nós podemos observar e ver o povo de israel queixando reclamando imagine você se arrancado de uma nação a pessoa uma família um país inteiro cativo preso trabalhando como escravo ver o poder da mão de deus se manifestar e arrancar daquela nação daquele país com mão forte com mão poderosa além dos milagres que o senhor nosso deus ele fez ali no egito para arrancar o seu povo o povo de deus viu todos os milagres no egito os milagres que o nosso deus fez mas mesmo assim eles viram os milagres mesmo assim eles viram a grandiosidade do poder de deus sendo manifesto no egito logo após o povo de deus também pôde observar e pôde ver os grandes milagres que deus fez no deserto imagine água sair de uma rocha imagine pão cair dos céus imagine o mar vermelho se abrir imagine a roupa não envelhecer imagine o sapato não desgastar o poder de deus foi manifesto mas mesmo assim há murmuração e muita coisa aconteceu a ponto de deus exterminar todo aquele povo no deserto mas uma coisa eu quero dizer que somos filhos de abraão pela fé porque porque nós não vimos grandes prodígios não vimos grandes maravilhas não vimos grandes acontecimentos acontecer mas a nossa fé mantém firme nele aleluia tudo para ele tudo para a glória dele eu nunca vi prodígios acontecer como aconteceu no egito eu nunca vi prodígios acontecer como aconteceu no deserto mas não é porque eu não vi aleluia que eu não creio aquele povo viu e não creram mas bem aventurados são aqueles que não viram e creram aleluia se você crer dê um brado de vitória para o nosso deus nesta noite porque se ele fazer ele é deus se ele não fizer ele também é deus se ele operar ele é deus se ele deixar de operar ele continua sendo deus a nossa fé está nele não é por aquilo que ele faz ou que ele deixa de fazer nós acreditamos nele ele fazendo o mal ele é o nosso deus e nós entregamos a ele a nossa vida o nosso coração a nossa alma aleluia está totalmente entregue a ele aleluia bem-aventurado sois vós que não viram e creram que maravilha é isto aleluia é sabermos que nós iremos morar na canaã celestial mesmo sem ver aleluia nós acreditamos a palavra do senhor no capítulo cinquenta e cinco de israelias o senhor vai fazer um convite e para quem é que o senhor vai fazer um convite justamente para o povo rebelde de israel há dois mil e seiscentos anos atrás ou seja seiscentos anos antes de cristo israelias vai escrever para o povo de deus que está exilado o povo de deus que mais uma vez está preso o povo de deus estava totalmente voltado para as coisas do mundo o povo de deus estava vivendo uma vida dissoluta eles estavam exilados lá na babilônia mas eles não eram da babilônia eles estavam dentro de babilônia mas eles não pertencia a babilônia aleluia então eles começaram a servir a fazer o que o povo na babilônia fazia então o nosso deus levanta o profeta aleluia para fazer um convite ao seu próprio povo e ele diz ó vós todos os que tem sede vinde a mim aleluia vós que tem desfome vinde a mim deus está à procura apesar disso ter acontecido há dois mil e seiscentos anos atrás nós podemos observar que nós estamos vivendo nesta era a era em que o povo de deus está no mundo mas não está consciente de que não é do mundo o povo de deus aleluia está vivendo vidas dissolutas vidas que realmente desagrada ao senhor quantos dos povos de deus estão por aí estão amando mais o mundo do que a deus está mais amando as coisas do mundo do que as coisas de deus está mais apto para ouvir a voz do diabo do que ouvir a voz de deus está pronto para estar se corrompendo com as coisas do mundo do que está fazendo a vontade de deus nós estamos vivendo como naquela época naqueles dias em que Isaías estava vivendo aleluia então o senhor faz um clamor o senhor faz um convite aqueles que tem sede aqueles que tem fome o senhor sempre teve um compromisso com aqueles que ainda está com a garganta seca aleluia querendo beber água o senhor ainda tem um compromisso com aqueles que no meio do mundo aleluia das adversidades que estão acontecendo neste mundo mas está com fome com fome não é fome de pão não é fome aleluia das coisas dessa terra mas estão com fome aleluia de Deus que estão com fome das coisas de Deus estão com fome aleluia de estar mais perto de Deus eu não sei se aqui tem alguém que está com fome e que está com sede ele está dizendo o seguinte é para você mesmo que tem fome e que tem sede vinde 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 a mim Deus está chamando aqueles que estão com sede aqueles que estão com fome vem venha vem a mim aleluia porque eu vou matar a sua sede vem a mim que eu vou matar a sua fome aleluia o Senhor sempre teve um compromisso com aqueles que estão com sede dele avivamento é sede de Deus avivamento é fome de Deus eu vou repetir isso para ficar gravado no teu coração e na tua alma avivamento é fome de Deus avivamento é sede de Deus você quando aleluia vê uma pessoa que quer ser avivado você vê ele caçando Deus você vê ele com sede de Deus você vê ele com fome de Deus você vê ele procurando a Deus esses são aqueles que querem um grande avivamento avivamento é sede e fome de Deus e o interessante é que Deus diz o seguinte vinde a mim os que estão com sede e aqueles que estão com fome aleluia mas uma coisa bonita ele fala também aqui no versículo de número 1 aleluia vinde os que estão com sede vinde os que estão com fome e vinde os que estão sem dinheiro aleluia vem comprar aleluia vem comprar aleluia venha comprar venha comprar venha comprar eu estou convidando quem está sem dinheiro para vir comprar aleluia eu estou convidando quem está sem dinheiro para comprar vem comprar aleluia eu estou convidando quem está sem dinheiro para comprar venha comprar água venha comprar aleluia o pão que desceu do céu pode vir sem dinheiro porque é de graça Aleluia Oh, aleluia Você está com sede de Deus? Está com fome de Deus? Outro dia eu disse para uma pessoa, escute bem Dentro da igreja Eu disse para uma pessoa e disse assim Chamei a pessoa até mim E eu disse assim para aquela pessoa A sua calça que você está vestido Está podre E vou repetir isso Eu disse, a calça que você está vestido Está mal cheirosa, está podre Passou-se quinze dias Passou-se quinze dias Olha novamente abençoada, vestida a mesma calça Aconteceu também outro dia Eu disse para uma irmã E disse assim O seu vestido está metendo vergonha Estou com vergonha Estou com vergonha Deixa eu dizer uma coisa para você Meu irmão Que tem sede de Deus Quem tem sede de Deus Ouve a voz de Deus Quem tem sede de Deus Ouve a voz do profeta de Deus Aleluia Quem tem sede de Deus Busque a Deus Se purifique para Deus Se santifique para Deus Aleluia E se coloque na posição Para Deus Aleluia Você tem fome de Deus Ouve a palavra de Deus Inclinai os ouvidos E vinde a mim Ouve E a vossa alma viverá Ouve E a vossa alma viverá Buscar a Deus Ter sede de Deus Querer um grande avivamento É buscar ao Senhor Enquanto se pode achar Deixa eu dizer uma coisa para você Na verdade Quando o Senhor Manda nós buscarmos a Ele Quando o Senhor manda Que nós procuremos a Ele Porque buscar aqui É procurar E Ele diz Enquanto se pode achar Sim Ele está dizendo Evangelista Sander Soares Que é para buscar a Ele Enquanto Nós podemos achar É porque nós temos que procurar Com muito zelo Nós temos que Procurar de uma forma Que nós possamos Encontrá-lo Agora deixa eu dizer Um segredo para você É preciso que nós Entendamos uma coisa Que antes de nós Buscarmos a Deus Primeiro Deus nos buscou Antes de nós buscarmos ao Senhor Primeiro Ele nos buscou Primeiro Ele te encontrou Primeiro Ele te salvou Aleluia Primeiro Ele tirou das carras De Satanás Primeiro Ele foi lá Aleluia Ele te arrastou Porque nós estávamos sumidos Nós estávamos enlameados Nós estávamos nas trevas Nós estávamos jogados Mas Ele lá nas trevas Ele lá no alamaçal do pecado Ele nos achou Aleluia Nos deu um banho Nos limpou Nos purificou E nos trouxe para a sua presença Aleluia Você pode bater Nós podemos bater no peito E dizer assim Podemos bater no peito E dizer assim Deus me achou primeiro Porque você foi achado primeiro Nós fomos achados primeiro Agora Que coisa que parece ser engraçada Se Deus nos achou primeiro Se Ele nos encontrou primeiro Por que que agora Ele faz um convite Para nós procurarmos Ele Se Ele já nos achou Como Que pode ser isso Em Jeremias capítulo 29 O versículo 3 E 14 O profeta diz assim Usado por Deus Buscar-me eis E me achareis Quando 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 De Coração Buscar-me eis E me achareis O Senhor está nos convidando Para que nós possamos buscar Ele Como Que nós iremos buscar a Deus Se Ele já nos achou Se Ele já nos encontrou Se Ele já nos escolheu Primeiro Eu vejo aqui Uma coisa Que é interessantíssima É Deus querer Brincar De esconde-esconde Com a gente Ele nos acha Primeiro E depois E depois disso Agora eu vou esconder E você vai me achar É espiritual para entender isso ou não? As coisas que eu mais gostei De brincar com os meus filhos Mais gostei De brincar com os meus dois filhos Quando ainda eram pequenos Era de esconde-esconde Primeiro Eu tenho uma facilidade grande De procurá-lo Porque a casa está no meu controle Eu sei todos os cantos Mas Ele acha que Ele vai esconder de mim Mas Ele não consegue esconder de mim Ele é pequeno Ele não sabe se esconder Então rapidamente Eu o acho Faço aquela cena toda Vou pertinho Para disfarçar Que não achei Ele suspira fundo Fica nervoso E diz Arrepia Diz Ele me achou Aí eu vou para outro canto Procurá-lo Aí depois daquela cena toda Eu vou e acho Porque a brincadeira é de achar É de procurar e achar Só que depois é a minha vez É a vez do pai esconder E a vez do pai Do filho procurar Só Que o pai que é inteligente Ele sabe Se ele esconder bem escondido O filho não vai achar Então o que o pai faz? O pai esconde atrás da cortina E deixa um braço Pular de fora Para o menino passar e ver Ele esconde Debaixo de alguma coisa Mas deixa o pé Para facilitar O garoto encontrar Eu não sei Se você está entendendo O que eu estou dizendo Algo fisicamente O que eu estou querendo dizer É que o Senhor diz Me buscar Enquanto você pode achar Pode ficar tranquilo Que ele vai dar A oportunidade De você encontrar Agora é preciso Procurá-lo De todo O vosso coração Deus não vai colocar Dificuldades Para você nunca achá-lo Ele sempre vai deixar Uma forma assim De que você pode Observar Aonde ele está Ele vai sempre Todos aqueles Que procuram A Deus Todos aqueles Que buscam Que invocam O nome do Senhor Aleluia Certamente vai achá-lo Certamente vai achá-lo Agora É a pergunta Que eu quero fazer Para os crentes Da atualidade O que que os crentes Da atualidade Estão procurando O que que os crentes Da atualidade Estão fazendo Eu quero avivamento Eu quero avivamento Nós estamos vendo O mundo clamar Por avivamento Nós estamos vendo Muita gente Buscando por um Grande avivamento Não é só essa igreja Que está buscando Por avivamento Mas nós podemos Observar Que em outras Partes do mundo Até mesmo Nessa nação Tem mais pessoas Clamando por avivamento O que que é avivamento Avivamento É a fome de Deus É você procurar A Deus Até achar Mas eu busquei Já seis meses Não aconteceu nada Eu busquei um ano Não aconteceu nada Eu busquei dez anos Não aconteceu nada Aleluia Não importa O tempo Que demore Aleluia Quem que é Deus Não vai parar De buscá-lo Enquanto não achá-lo Aleluia É buscar ao Senhor É continuar firme Na busca Quantos tem jejuado Por isso Quantos tem orado Por isso Quantos tem Reservado tempo Para isso Quantos tem Consagrado por isso Eu disse aqui Outro dia O seguinte E quero repetir Tem pessoas Que estão orando Escute bem Tem pessoas Que estão orando Orando duas horas Orando três horas Quatro horas Glória a Deus Como eu me sinto Tão feliz por isso De ver pessoas Orando duas horas Três horas Quatro horas Cinco horas De relógio E tem outros Orando até mais Por dia Agora Eu quero Fazer uma pergunta Nós estamos orando Mas nós estamos mudando Nós estamos orando Mas nós estamos Diferente Nós estamos orando Mas nós estamos Mais sensíveis A voz de Deus Nós estamos orando Mas nós estamos Buscando a Deus De todo o nosso coração Nós estamos orando Mas nós estamos Sentindo Que nós estamos Aproximando Cada vez mais Perto de Deus Aleluia Se você está orando E cada vez mais Que você ora Você sente fome De Deus Aleluia Você está indo Atrás do avivamento Você está buscando A Deus De coração É preciso ter Sensibilidade Todo homem de Deus E toda mulher de Deus Que ora Tem sensibilidade Ao Espírito Santo Deus aparece mais nele Do que Ele Aparece Quem aparece É Deus E Ele some A prioridade É para Deus Aparecer A prioridade É para Deus Se manifestar Aleluia É preciso Que nós Tenhamos Esse desejo No nosso coração No domingo passado Eu trouxe aqui Uma mensagem Que quer incentivar Os nossos irmãos Internautas Você que ainda não Assistiu Essa mensagem Que você assiste O tema da mensagem É este Jesus É único Jesus é Suficiente Jesus é Senhor Jesus é Salvador Mais uma vez Jesus é Jesus é Jesus é Jesus é Salvador Jesus é Único Você não pode ter mais nada Na sua vida Jesus tem que ser único Para você Jesus é suficiente Você não precisa Aleluia É Está mais atrás De amuleto Não precisa mais Você Aleluia É É querer Solução Para problemas Em outra Coisa Jesus tem que ser Suficiente Para ti Jesus é Suficiente Para nós Jesus é Senhor E se ele É Senhor Nós Nós somos Servos dele E se nós Somos Servos dele Nós Obedecemos A sua Palavra Jesus é Salvador Ele Nos Salvou Salvou Do pecado Salvou Do lamassal Salvou Da morte Salvou Do inferno Ele É O Nosso Salvador Então Se ele É O Nosso Senhor Salvador E ele É Único Para nós E ele É Suficiente Para nós Que nós Busquemos A ele Com mais Zelo Que nós Intensificamos Mais A busca A ele Aleluia Eu tenho Sempre o Costume De dizer Que Deus Está no Controle As vezes Eu estou Conversando Com os Nossos Obreiros Aqui Acerca Do que Nós Estamos Buscando E eu É como Se eu Visse É como Se eu Estivesse Vendo Aleluia Nós Buscando A Deus E ele Deixando O vestigio Aleluia Um braço Para a gente Olhar E ver É como Moisés Que buscou 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 E disse Senhor Eu quero Ver A tua Glória Eu quero Ver A tua Glória Eu quero Ver A tua Glória Deus Não manifestou Se de frente A sua Glória Para Moisés Mas o Senhor Disse Assim Eu vou Passar Pelo menos Para ele Ver Que eu Estou Por Perto Estou Ouvindo Tudo Estou Vendo Tudo Aleluia Glória A Deus E Deus Passa Pelo menos Para Moisés Ver As olhas Das suas Vestes Por trás As suas Costas Deus Está no Controle De tudo Ele está Vendo Tudo Ele sabe A intenção Dos nossos Corações Ele sabe Quando nós Buscamos Ele De verdade E é Preciso Que nós Nesse Tempo Que nós Estamos Vivendo É o Tempo Em que Nós Precisamos De buscar Ao Senhor E o Convite Que ele Faz É Interessante O Convite É para os Dias Atuais Ele Diz Buscar Ao Senhor Enquanto Se pode Achar Ele Está Dizendo Com isso Que Esse Tempo Vai Passar Vai Acabar E Será Terror Angústia Dor Tristeza Para Muita Gente Quando Decidirem A buscar O Senhor Enquanto Não puder Mais Achá-lo Nós Temos Que Buscar A Deus Enquanto Nós Podemos Achá-lo É Agora É Já É É Necessário É Urgente Vamos Clamar Vamos Buscar Vamos Nos Entregar Vamos Nos Jogar E Vamos Dizer Senhor Nós Te Buscamos De Toda Nossa Alma De Todo Nosso Coração Aleluia O que Que Você Está Pronto A Deixar Para Buscar O Senhor O que Que Você Está Pronto A Deixar Tem Muita Gente Que Estão Pregados Irmãos É Filho De Deus Está Sempre Na Casa De Deus Mas Estão Apegados Com As Coisas Deste Mundo Estão Apegados Com Muitas Coisinhas Estão Grudados Na Terra Estão Grudados Com Coisas Que Passam Que Ficam Coisas Que Não Vai Levar A Lugar A Nenhum Mas Tem Pessoas Que Não Estão Dispostos A Renunciar Porque O Mais Difícil Na Vida De Um Homem Para Com Deus É Renunciar É A Renúncia É Deixar O Que Atrapalha Ele Achar Deus Chegai-vos A Deus E Ele Chegai-vos A Deus E Ele Chegará A Vós É preciso Que Nós Lutemos Para Estar Perto De Deus Porque No Momento Em que Ele Nos Acha Que Ele Já Nos Achou É Preciso Que Nós Agora Nos Purifiquemos E Nos Santifiquemos Eu Disse Em uma Mensagem Lá Em Israel Acerca Do Jinjum E Eu Disse O Seguinte Que Jinjum O Que Que É Jinjum Jinjum É Fome De Deus Quando Nós Jinjum Quando Nós Buscamos A Faça De Deus Quando Nós Consagramos Quando Nós Nos Separamos É Ter Fome De Deus Deixa eu te fazer uma pergunta Tem quanto tempo que você não jinjuma? Tem quanto tempo que você não se consagra? Tem quanto tempo que você não se separa para Deus? Tem quanto tempo que você não reservou mais tempo para Deus? Tem quanto tempo que você não chegou na igreja cedo para orar? Para buscar a face de Deus? Para se entregar para Ele? Há quanto tempo você não participou mais de uma vigília de oração? Há quanto tempo tem? Qual é a sede de Deus que você tem? Qual é a fome de Deus que você tem? A fome hoje é pelos bens materiais? A fome hoje é pelo emprego melhor, pelo trabalho melhor, pelo salário melhor? A fome hoje é pela casa melhor, é pelo carro melhor? Aleluia! Aonde está a tua fome e a tua sede de Deus? Jejuar é a fome de Deus? Todas as vezes que nós estamos em jejum, nós estamos comendo o verdadeiro pão Todas as vezes que nós estamos em jejum, nós estamos comendo o verdadeiro pão Porque o pão que vai para a nossa mesa e que nós comemos é só simbólico É o símbolo do pão do céu O pão que nós comemos na nossa casa é simbólico O pão verdadeiro, nós comemos ele no jejum Quando nós estamos em jejum, em oração, em busca, em separação Aí verdadeiramente nós estamos comendo do melhor pão Do pão verdadeiro Não do símbolo, mas do pão perfeito A nossa alma tem fome de Deus A nossa alma tem fome de Deus Tem sede de Deus E a nossa alma Olha para cá A nossa alma não se alimenta com picanha Não se alimenta com feijoada Não se alimenta com feijão, com arroz A nossa alma não se alimenta com frutas A nossa alma se alimenta em buscar a presença de Deus A nossa alma se alimenta até desejo de Deus Buscar a Deus, colocar-se à disposição de Deus Mas passar uma hora de joelho nos últimos dias Está muito difícil Em Salmos 42 Eu vejo Algo muito forte Acontecer no Salmo 42 Eu Vejo que tão Forte é esse desejo É esta fome Legue aí Salmo 42 Em voz alta para mim, por favor Quero que você participe desse versículo Que eu vou estar encerrando 42 Versículo 1 Pode ler Mais uma vez Como corra ou servo Brama pelas águas É o que o salmista está dizendo Assim 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 A minha alma Suspira por ti Oh Deus O salmista está dizendo que Que assim como o corvo Ou como a coça Ou como o servo Anseia Deseja As correntes das águas Ele está dizendo assim Ele está dizendo assim A minha alma Suspira Tem desejo de ti Oh Deus Qual o nível de desejo Que nós temos de Deus Qual é o nível de desejo Qual é o nível de desejo Que nós temos de Deus Qual é o seu nível de desejo de Deus Aleluia Aleluia Não faça a obra de Deus Relaxadamente Não faça a obra de Deus De qualquer jeito É a obra de Deus É a fome de Deus Aleluia É o desejo de Deus Busque ao Senhor Enquanto se pode achar Aleluia Aleluia A minha alma Tem sede de Deus Do Deus vivo Quando entrarei E me apresentarei Ante a face do Senhor As minhas lágrimas servem Mim de mantimento De dia e de noite Por quanto me dizem Constantemente Onde está o teu Deus Aleluia O salmista Diz Que as lágrimas dele É que está servindo De mantimento Para ele Tanta fome De Deus Eu quero que você Meu irmão Que está aqui Nesta noite Mude a sua vida Espiritual Eu quero que você Tenha uma fome Aleluia Uma fome De Deus De uma tal forma Ah meu Deus do céu Aleluia Que as pessoas Vêm observar E te ver em você Um desejo Tão grande De Deus Que elas também Aleluia Vai dizer assim Porque ele tem Tanto desejo Porque ela tem Tanta fome As pessoas As pessoas Vão procurar Também Esse Deus Que nós servimos Pelo nosso desejo Aleluia Oh, aleluia Se coloque de pé E eu me rasgo Por inteiro A minha alma Está em sede Diretinho Oh, Deus E faço tudo Mas vem Novamente E eu mergulho O meu coração Te desejo Amigo Adentinho Grita Meu irmão Faça alguma coisa Mas peço que Diga que é Tem sede De Deus A presença A um venti E se eu passar Pelo fogo Aleluia Não temerei Na tua fumaça De glória Aleluia Eu entrarei Longe Do santo Dos santos Não sei Mais viver Quem já pisou O santo Dos santos Em outro lugar Não sabe Viver E onde estiver Aleluia Santo de Israel Clamar pela glória Aleluia A glória De Deus Eu quero que você Feche os seus olhos Agora E faça uma oração Sincera pra Deus Eu quero que você Pergunte pra Deus Deus Eu estou Agindo Como o Senhor Quer Diga pra ele Senhor A minha ação Está sendo Conforme a sua vontade Eu estou Te servindo Como está Te agradando Pergunta pra Deus O que que é necessário O que que é preciso Diga pra Deus Agora Senhor Assim como a coça Tem sede Por água Assim como a coça Procura pelas correntes Assim a minha alma Suspira por ti Ó Deus Aleluia 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 Meu coração Meu coração Tem sede De ti Em meu E desmeio E desmeio E assim como a coça Anseio Anseio Por água Anseio Como terra Seca Precisa Da chuva Meu coração Meu coração Tem sede De ti Em meu E Deus Meu Faz chover Senhor Jesus Derrama A chuva Neste lugar Vem com teu rio Senhor Jesus Inunda O meu coração Aleluia E o Senhor diz assim Eis que eu te dei como testemunho Aos povos O Senhor está dizendo Eu te dei como testemunho Você está aqui Você está neste mundo Como testemunho de Deus Ele diz que Se nós buscarmos a ele Nós iremos achá-lo E ele diz assim Olha Quando me achardes Quando me perseguiste E me achardes Eis Eis que chamarás a uma nação Que não conhece Eis que chamarás a uma nação que não conhece E uma nação Que não te conheceu Vai correr Correrá a ti Correrá a ti Correrá a ti Uma nação que não te conheceu Correrá a ti Correrá a ti Por amor Do Deus Todo-Poderoso Já pensou Já pensou a uma nação Correrá a ti Já pensou a uma nação dizer Mande ele para cá Mande ela para cá Eu conheço ele Eu conheço ela Aleluia 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 Amole a sua cama Com as suas lágrimas Aleluia mole elas com as tuas lágrimas porque aqueles que semeiam com lágrimas oh, aleluia oh, aleluia vamos buscar a face do nosso Deus, meu irmão eu quero convidar pessoas para ter prazer em buscar ao Senhor eu quero ver pessoas que não arrumarão desculpas mas que estejam prontos para buscar ao Senhor pessoas que deixam a mentira e que estejam prontos a servir a Deus invocai-o enquanto esta perto ele está pertinho, meu filho invoca ele está perto não se engane Deus não está longe pode invocar ele está perto quem mais quer é ele e quando ele distanciar um pouquinho escute isso quando ele distanciar um pouquinho e você sentir que ele distanciou um pouco sabe o que isso significa? isso significa que ele quer que você avance mais um pouquinho ele quer que você avance ele quer que você avance porque Deus quer que nós o procure mas as vezes nós vemos que parece que ele está longe é porque ele quer que você vai mais ele quer que você vai mais ele está dizendo vem mais, vem, vem mais aleluia aleluia tem alguém entendendo isso que eu estou pregando aqui? Deus vai levantar através desta mensagem aleluia milhares de pessoas com desejo de buscar a Deus de buscá-lo de coração de alma e de espírito buscar me eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração Jeremias capítulo 29 versículo de número 13 e o versículo 14 é assim que diz que Deus possa abençoar a sua vida e que nós possamos ter esse anelo esse desejo essa vontade essa fome de Deus que Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus